Todas as manhãs, quando você abre os olhos, saiba que há um fluxo de energia irradiando amor incondicional para todas as direções. Este exercício de reprogramação da mente para a gratidão e apreciação assim que acorda é uma adaptação dos ensinamentos da autora Louise Hay. Através da contemplação e valorização das coisas mais simples da vida, você vai ativar em seu interior a poderosa vibração da gratidão que atrai milagres através da lei universal da atração. Neste momento, certifique-se que o seu corpo está muito confortável, que você está na melhor posição. Sinta como é confortável para o seu corpo e está onde está agora. Neste momento, repita junto com a gente. Bom dia, Universo! Gratidão pelo seu amor! Bom dia, Universo! Gratidão por me permitir brilhar com a minha própria luz. Bom dia, Universo! Gratidão por tudo o que eu tenho e sou. Bom dia, Universo! Gratidão por minha saúde física e mental. Eu sou um canal aberto para que as ideias divinas fluam através de mim. A criatividade do Universo é expressa através de mim agora. O que eu preciso saber é revelado para mim. Tudo o que eu preciso chega para mim sem esforço. Bom dia, Universo! Gratidão por me amar incondicionalmente. Bom dia, Universo! Gratidão por me fazer abundante. Bom dia, Universo! Gratidão por me preencher com força e vitalidade. Bom dia, Universo! Gratidão por acalmar a minha mente. Eu sou protegido e guiado por uma força divina. O meu caminho se torna suave e fácil. Toda felicidade flui em minha direção. Eu libero toda necessidade da raiva, do ressentimento ou da culpa. Eu realmente perdoo todos aqueles que precisam de perdão. Eu também me perdoo. Eu aguardo este dia com amor, paz, alegria e antecipação do bem abundante em todas as áreas. Bom dia, Universo! Bom dia, Universo! Gratidão por me mostrar que tudo vai dar certo. Bom dia, Universo! Gratidão por celebrar a minha existência. Bom dia, Universo! Gratidão por me conceder o melhor que a vida oferece. Aonde quer que eu vá hoje, eu envio amor para este lugar. Este é um dia saudável, harmonioso, amoroso, próspero e criativo para mim. Este será um dia cheio de alegria. Eu me parabenizo por esta mudança. Eu me parabenizo por estas novas experiências que estão chegando em minha vida. Eu me aceito como eu sou. Eu mereço dar e receber amor. Eu estou disponível a mudar e aprender uma nova maneira de expressar a minha vida. Bom dia, Universo! Gratidão pelo seu amor. Bom dia, Universo! Gratidão por me permitir brilhar com a minha própria luz. Bom dia, Universo! Gratidão por tudo o que eu tenho e sou. Bom dia, Universo! Gratidão por minha saúde física e mental. Eu me aceito exatamente como eu sou. Este dia será cheio de amor. Este dia será calmo e tranquilo. Este dia me trará novos conhecimentos. Este dia me trará prosperidade inesperada. Este dia me trará uma grande alegria triunfante. Este dia será um dia maravilhoso para mim. Hoje será um dos melhores dias da minha vida. Gratidão, Universo! Sinta o amor em seu coração neste exato momento. Eu aprecio toda mudança que está por vir. Sinta o amor em seu coração neste exato momento. Sinta que você pode hoje sair da sua casa e conquistar o mundo. Sinta que há uma força interior confirmando tudo isso e pedindo que você haja. Sinta essa energia positiva invadir o seu corpo. Tenha uma avalanche de coisas boas esperando por você. Então, simplesmente, tome posse agora. Aproveite o seu dia e seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Eeg 후. Quando explains.